Olá, para você que acompanha o quadro Repórter Cidadão nas redes sociais da Educadora. Eu estou na Rua Boa Morte para relatar a respeito de duas casas que incomodam e levam perigo à população. Uma delas tem constantes invasões de moradores de rua e a outra tem o risco de proliferação de dengue devido à falta de cuidados e corte de mato. Sobre isso, eu vou conversar então com o Sr. José Roberto, ele que é morador aqui da região. É isso mesmo que acontece por aqui? Essa casa aqui atrás tem constantes invasões de moradores de rua? Exatamente. Essa casa já faz há muito tempo e é alvo de reclamações que eu tenho feito e que não encontra solução para isso. São pessoas que invadem, vêm dormir aí, na verdade, e a vizinhança fica um pouco com medo do que está acontecendo. Então eu gostaria que alguém tomasse alguma convidência com relação a isso. E não está fácil, não. E há quanto tempo essas invasões acontecem? Essas invasões já estão acontecendo há mais de dois anos. E essa casa está desse jeito. E o Sr. me relatava que já fez diversas reclamações à Prefeitura. Foi até atendido, a pessoa vem aí, faz a limpeza. Só que, como está aberto, no outro dia, invasão de novo. Gente dormindo. Como você pode ver, nesse instante, duas pessoas estão aí escondidas, dormindo. E desde que essa casa pegou fogo, Almir, alguma coisa foi feita neste local? Ela foi demolida, isso diminuiu o risco do imóvel de queda, mas aí ela tem muito problema de mato, de impulho, e isso é um problema para a proliferação da dengue. Bom, então esta é a reclamação do repórter Cidadão de hoje, Ana Paula Rosa, para a Rádio Educadora.